Fala rapaziada, beleza? Ouve que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um jogo Não é um jogo famoso, não é um jogo tipo Ô meu Deus do céu, mas é um jogo galera Porque ontem eu tive uma ideia, uma ideia não, tipo Eu tive uma vontade, sabe? Eu falei, mãe, eu vou Adotar um cachorro, não, você não vai adotar um cachorro Você não vai cuidar, você não vai ter responsabilidade Então mãe, esse vídeo aqui é pra senhora aí, pra você ver Que eu tenho responsabilidade, eu vou cuidar do meu cachorrinho aqui no jogo Então eu vou poder ter um cachorrinho na vida real também, tá bom? Então galerinha, vocês mandam, sei lá, comentem aí embaixo Pra minha mãe deixar eu ter um cachorrinho, porque mano, eu quero muito um cachorrinho, mano Ah, eu sou eu, não posso ter um cachorrinho Então, vamos lá galera, eu vou, meu novo cachorrinho vai ser esse E minha mãe vai ver que eu vou ter um cachorro, vou ter um cachorro, galera Vamos lá, o jogo é meio que de cuidar do cachorro, sabe? Vamos lá, olha aí Tá, o cachorro tá sujo pra caramba, né cara? O negócio tá sujo, ai, minha mão Tá imundo, né? Tá, é o cachorro, o meu cachorro Quando ele não toma banho, né? Então vamos lá, vamos pôr aqui, vamos pôr um chuveirinho, né? Ai, eu tomo banho de chuva Meu Deus, meu Deus, ele tá parecendo um pokémon, velho Ele tá parecendo um pokémon, tá? Agora vamos secar o bichinho, né? Tadinho Vamos secar, ó, que delícia de secador Mano, eu odeio o secador assim, mano Eu seco meu cabelo assim, eu seco meu cabelo Meu Deus, agora ele parece um Agora ele parece uma bolinha de carne Eu não come você, cachorro Você tá parecendo uma bolinha de carne Eu tenho que te dar um nome no final, né? É verdade Vamos lá, vamos cortar os pelinhos dele agora Eita, eu que tenho que cortar? Ai, o bolinho já foi O bolinho já foi Ó a bolinha de carne saia Ah, mano, ele vai ficar careca Ah, não, se ele ficar careca eu paro Ele vai ficar careca Ele vai ficar careca Ele vai ficar careca, galera Ai, meu Deus Ai, meu Deus, não, não faz com o bichinho Não faz com o bichinho, por favor Por favor, não, não, não Deixaram o cachorro Eu preferia ele sujo Eu preferia ele sujo Meu Deus, ele... Meu Deus Dá pra colocar um negocinho no cachorro Ah, é a comédia Nossa, sabe o que eu achei que era isso? Eu achei que era aquela sandália de cachorro, mano Tá, é um negocinho de água Vou pôr a vermelha, vai Vermelha Ah, eu tenho que soar Um rosso bicho, é óbvio Nossa, ele conseguiu colocar uma... Nossa, que estiloso, mano Não Nossa, um cachorro de cartola é sinistro também Não, mas um cachorro de bobo da corte não tem Hum, deixa eu pensar, velho Qual que pode ser? Qual que pode ser? Não sei Eu não sei Ah, eu vou ler de cartola Fica mais sinistro, vai Hum, isso daqui parece muito Papai Noel, tá ligado? Fica muito Papai Noel Hum, não Nossa, minha mãe quando ela vê esse vídeo Ela não vai deixar nunca ter meu cachorro, tá ligado? Nunca mesmo Meu Deus, ela dá pra colocar uma coleira Nossa, a coleira aqui é sinistra? Essa coleira aqui é sinistra Vou colocar isso daqui Ah, mentira Que dá pro cachorro ter olho Olho de cor diferente Ah, eu vou pôr olho azul Porque olho azul dá view, né, mano? Olho azul dá view Tem que pôr olho azul Olho azul O que é isso? Ah, mano Ah, mano, mentira Eu posso pintar o meu cachorro? Sério? Ai, mano Meu cachorro vai ser azul Vai, Tony Ai, meu Deus Olha como o cachorro ficou, velho Ele ficou parecendo um ET, mano Ai, eu desisto de mim, mano Minha mãe quando ela vê esse vídeo Ela não vai deixar nunca Vai achar que eu vou pintar o meu cachorro de azul, mano Ai, meu Deus do céu Meu pai amado Bom, galerinha Achei um novo jogo Deixa eu saber daqueles jogos viciantes, sabe? De celular e tudo mais Então vamos lá jogar o joguinho É de cachorro também, né? Meu novo cachorrinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Preguei Vamos lá Nossa, eu já morri Meu Deus Mentira Aqui Ah, eu tenho que adivinhar onde vai estar o negócio Aqui Nossa, consegui Calma, 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 calma Aqui, boa Beleza Beleza, boa, boa, boa Ai, era um negócio de gelo Mentira Mentira que eu morri naquele negócio de gelo Ai, meu Ai, ai Beleza Beleza Cai aqui Beleza Beleza, boa, boa Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Beleza, beleza Nossa Eu nem vi Eu nem vi o negócio Beleza Ah, mano É muito irritante esse joguinho, velho Nossa Nossa, tadinho do cachorrinho Ele só quer ir pra hotel Meu Deus Tô perdido Tô perdido na vida Meu Deus Calma, boa Pulou aqui, pulou aqui Boa Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo, boa, boa, boa Boa, boa, boa Pula aqui, boa Olha o meu recorde Ai, ai Meu Deus Meu Deus Ele tá na pontinha Mentira Mentira Eu consegui Calma, calma, calma Meu Deus Quando eu consigo bater meu recorde Eu morro Que raiva Que raiva Vamos lá Beleza Beleza, pulou aqui Pulou aqui Calma, muita Boa Boa, boa Ótimo, ótimo Não, não Eu vou bater meu recorde Pera, pera, pera Nossa senhora Que vontade de chutar Minha cara, velho Nossa senhora Boa, 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 boa Boa, boa Aqui Aqui Olha o pulo azul Beleza, beleza Beleza Boa, boa, boa Aí Boa Meu Deus Quase cair Boa, boa, boa Boa Beleza Fica de boa aqui Boa Boa, boa, boa Boa Vamos Brasil Vamos Brasil Vamos Brasil Vamos Brasil Vamos mais deles Boa Boa, boa, boa Ai Foi, foi Boa, boa 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 Ah, mano Ah, mano Que raiva, velho Eu não consigo, mano Eu não consigo Eu sou muito ruim Nesses jogos Assim, galera Eu sou muito ruim É um medo Meu Deus Tô perdido Meu Deus Calma Calma, calma, calma Boa, boa Boa Agora vai Agora é do Brasil Vai, agora é o recorde Boa Ai, porque eu tô tão burro Meu Deus Nossa senhora Nossa senhora Me dê a mão Eu tô com muita raiva Aqui Boa, boa, boa Ai, que pô Boa 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 Ai, meu Deus Rápido Desisto Eu Desisto Desse jogo Galera Bom Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se não gostou Já sabe Deixe aquele like Maroto Eu acho que é muito importante pro vídeo E pro canal Mãe Deixa eu ter um cachorro Porque eu quero muito um cachorrinho Beleza Então é isso aí Deixe seu like Aqui embaixo Tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Demorou? Isso é isso aí Um beijo